Bom, depois de um dia intenso de trabalho, né, muita gente cansada, inclusive eu, porém não desanimada. Porque a animação aqui é o que não falta, é ou não é, gente? E o Comunidade tá embarcando numa viagem pra São Paulo, pra ir onde mesmo, galera? Altas Horas! No Altas Horas! E você aí de casa vai embarcar junto com a gente nessa viagem, ok? Então, a partir de agora, senhores passageiros, apertem os cintos, rumo a São Paulo! Avisa os navegantes! O guerreiro voltou, hein? Ah! Eu sei, você não vai acreditar em mim, não é capaz, depois de tudo que fiz por você. Não demorou para o entusiasmo dar lugar ao sono. Bom, são um pouco mais de 10 horas da manhã, depois a gente enfrentar um trânsito daqueles aqui em São Paulo. Finalmente chegamos ao destino da nossa primeira parada da excursão, o Mercado Municipal. E a gente vai tomar aquele cafezão, hum, comer aquele tradicional pão com mortadela, aquele sanduíche famosérrimo, né? A galera descendo do ônibus, muita gente ainda com a carinha amassada, né? Inclusive eu! E a gente vai saber da galera aí, né? Ao longo desse passeio, a expectativa para logo mais participar da gravação do Altas Horas. Vamos com a gente? Vamos lá? Olha, aqui já tem um grupinho, né? Uma turma mista da nossa galera do ônibus. Aqui essa aluna que é do curso de Biomedicina. Biomedicina, né? Os outros dois que são estudantes de jornalismo. Todo mundo na expectativa para o passeio de hoje? Com certeza! Altas Horas? Altas Horas! Altas Horas, né gente? Mas não na madrugada hoje, né? Não, não. Expectativa total hoje. Tá gostando do passeio? Com certeza! A gravação começa tarde e a expectativa é bem grande. E trânsito, né gente? Vai chegar até aqui? São Paulo é assim mesmo, mas só vai. Vamos falar em São Paulo, São Paulo da garoa, São Paulo terra boa, né? Porque caiu aí ao longo da nossa viagem uma chuvinha fininha, né? A temperatura aqui, olha, tempo encoberto, né? O sol tá meio tímido, a gente tá de malha porque não dá pra ficar só de camisetinha, né? Não, não dá, a gente vê chuva toda hora, então tem que esperar um pouco. Pra gente que é lá da região noroeste, que faz muito calor, né? Os pés vermelhos, os pés vermelhos, acostumada com o sol raiando o dia inteiro. A terra da garoa não é muito habitada, não. Pés vermelhos agora vai passear, né? Os pés vermelhos agora vão passear. Sim, vamos passear agora. Vem ser um pouquinho de São Paulo e tal. Então bora, gente? E vocês aí de casa vêm pra gente. Vamos lá! Gente, um dos pontos turísticos de São Paulo é o mercado municipal e é pra lá que a gente vai agora. esperar o sinal fechar, né? Pra que a gente possa atravessar. Olha, tem muita gente aí que não respeita a faixa de pedestre, né? Cá pra nós. Flagrante, flagrante. O Mercadão de São Paulo é parada obrigatória nos roteiros turísticos. Passear por aqui é um deleite para quem busca novos sabores. Se tiver pagode, então, tá tudo lindo, tá perfeito, eu sou desse jeito. O galpão, com mais de 12 mil metros quadrados e oito décadas de história, guarda um pouco de cada parte do mundo em suas barracas. Com enorme variedade de produtos, que vão desde hortifrutigrangeiros e especiarias até refeições e lanches. O local se tornou, ao longo dos anos, um pitoresco espaço gastronômico paulistano. Um dos principais chamarizes de turistas para o Mercadão é o sanduíche de mortadela. Uma tradição que, desde 1933, data em que foi inaugurado o local, o lanche já ganhou diversas versões. Mas, foi nesta banca que o sanduíche ganhou fama. Depois de saborear o montanhoso sanduíche, hora de saber a opinião de quem também provou dessa delícia. E agora a gente trocou os papéis. A Drica virou cinegrafista. E eu a repórtero. E agora nós vamos perguntar para os meninos o que eles acharam do famoso sanduíche de mortadela aqui de Mercadão. E aí, Beretta, o que você achou? Nossa, Merça, muito bom. Eu aprovo. Eu não parei de comer até agora. Tipo, a gente vai comendo, vai comendo, não consegue parar. É muito bom. Tá aprovado. Galera, vocês têm que vir pra cá. Tô rezando. Tudo bom? E aí, Torresan, o que você achou do famoso sanduíche? Gente, é delicioso. E quem vem aqui em São Paulo tem que passar aqui no Mercadão e vir provar o mortadela. Ficará feliz. Então, você que é de Maringá, que ainda não vem aqui no Mercadão, quando vem, não esqueça. Aprovar o famoso sanduíche de mortadela. Os meninos, eu e a Drica, aprovamos o sanduíche de mortadela. No Mercadão é muito comum a gente se deparar com pessoas como o Gabriel, né? Que sempre usam de estratégias pra atrair a freguesia, né? Pra experimentar as delícias do cardápio de cada um desses boxes que tem por aqui, né? De, realmente, de guloseimas, de gordiças, de comida, né? E comida da boa, né, Gabriel? É, a gente tem o melhor sanduíche do Mercadão, hein? É, aqui é um lugar que vale a pena, experimentar no paraíso dos lanches. É sempre o melhor, né? Sempre o melhor. Pastel de bacalhau e sanduíche de mortadela vale a pena, hein? A gente tem o melhor do mercado. O sanduíche vai meio quilo de mortadela no pão, hein? Quando o pessoal quiser vir passear, vem comer aqui, ó, no paraíso. Bom dia, senhoritas. Posso ajudar? Pastel de bacalhau, sanduíche, molhinhos de bacalhau. Temos o melhor, hein? Lanche dá pra duas pessoas. O Gabriel vendeu tão bem o bolinho de bacalhau que a gente vai levar pra viagem, né? Mas antes disso a gente vai bater um papinho aqui, tudo bem? Seu nome? Bom, Hilário. Hilário. Hilário é o gerente aqui do box. Quero saber há quanto tempo que vocês já estão aqui? A gente faz um ano, né? Mas a gente, nesse ano, tá aprendendo muita coisa. Pra passar no mercadão, né? De que horas a que horas vocês atendem? Fica das oito até as cinco da tarde. E o movimento, normalmente, é sempre grande? Muito grande, muito grande. A partir das dez da manhã já começa o movimento. O passeio continua. Uma paradinha na banca de um pescado que, nesta época do ano, é tão procurado quanto na Páscoa. O bacalhau. É, o bacalhau, na verdade, não pode faltar, né? Já virou tradição dos paulistanos ter o bacalhau na mesa, na sega e na pau, né? Então é muito procurado, nessa época, é muito procurado o bacalhau aqui no mercado. Olha, gente, aqui tem uma montanha desse bacalhau que o Pedro tá falando pra gente, que é o bacalhau de qualidade. Gados morrua. Ele é da Noruega. Na verdade, todos os bacalhau, ele é pescado da Noruega. Porque o pessoal fala bacalhau do porto, porque antigamente ele era pescado da Noruega. E o processo dele é no porto, salgado no porto, a cura dele é feita no porto. Por isso que o pessoal fala bacalhau do porto. Ele tem um lombo assim também, ó. Olha, Pedro também é cultura, viu? Isso aqui é só o lombo do bacalhau. Mostra pra gente. Essa peça aqui? Esse é o filé, que é o bacalhau inteiro na bandeja. E esse aqui é só o lombo do bacalhau. Não tem espinho nenhum. Aqui é um processo que nós fazemos aqui. Tiramos todo o espinho do bacalhau, só o lombo dele, só. Agora vem cá, como é que tá o preço pra esse final de ano? Salgado? Não, é porque devido ao dólar, aumentou o dólar. Então o bacalhau ele aumenta um pouquinho também, né? Porque é importado. Mas nós conseguimos até manter o preço pra não perder a crentela, né? Porque se colocar o preço em cima dos crentes, os crentes vão embora. Entendeu? E tem que garantir a tradição pra esse final de ano. Verdade. Tem que garantir a tradição. Não perder a tradição. Bom, tá aí. O Pedro vendeu muito bem o peixe dele, né? Agora, Pedro, pro pessoal que tá acompanhando a comunidade, a sua mensagem de fim de ano. Alô, comunidade, um feliz Natal e um próspero ano novo. Não esqueça de me buscar o bacalhau aqui no Mundo do Bacalhau. Muito bacalhau em 2016, né? Muito bacalhau. Do Mundo do Bacalhau para o das frutas exóticas. Raimundo usa de uma estratégia infalível para ganhar a clientela. Eu sabia a sua opinião, presta um fruto conosco, por favor. Vou te apresentar uma fruta da Colômbia, chama pitaia. Isso aqui é uma novidade. É uma fruta exótica, super doce, doutora. Por favor. Ligou seu fruto e deu a sua opinião. Delícia mesmo. Gostosa. Agora já haviam experimentado pitaia? Nunca tinha experimentado. Como era o nome da fruta? Pitaia. Pitaia colombiana. É o que faz ótimo. Da colombiana. Por favor. Hum! Muito bom. Gostou? Hum! Adorei. Ele também me convence a experimentar o morango trufado com tâmaras do deserto. Eu sou desse jeito. Se quiser me acompanhar, sempre tem lugar. Mas é bom demais, gente. Hum! Tá aprovado. Muito bom. Show de bola. Adorei. Tô me dando bem. Fruta curiosa por aqui é o que mais se vê. Bom, eu já comi o morango com a tâmara, né? E do deserto, na verdade, não tem nada esse morango, né? Mas agora você vai provar a tangerina sem ter mentes. Dê com pão, quem sei. Gente! É o Gatorade Natural. Gatorade Natural. Dá uma olhada no tamanho da tangerina. Olha como ela é. Hum! Licuda, né? Essa tangerina. Essa aqui é de origem? A origem são asiáticas. Origem asiática é essa fruta aqui. Olha, gente. Olha como é que ela é bonita por dentro. Olha só como a tangerina é bonita. Não tem semente. Não tem semente nenhuma? Nenhuma. E quanto mais envelhecer, que a casca no chá fica mais doce. Que legal essa dica. Vou provar. Chega mais pra você ver. Quando a patucada começar. O nosso clima vai ver. E o bicho vai ver. É o Gatorade Natural, te falei. Super doce. Muito bom. Vale a pena provar. Tudo de bom. Do Mercadão Municipal, fomos até o Formigueiro Humano de São Paulo. A rua 25 de março. Nesta época do ano, a 25 de março, as travessas e ladeiras que a cortam costumam ficar intransitáveis. É, mas não foi o que a nossa equipe encontrou. O movimento por aqui está abaixo do esperado pelos comerciantes. Juliana, há quanto tempo você está vendendo o teu peixe aqui na 25 de março? Há dois anos. Dois anos fazendo a venda informal, né? Representando, levando nas lojas para os lojistas, para os clientes comprarem nas lojas, né? Você daqui de São Paulo mesmo? Sou do interior de São Paulo, presidente prudente. Agora, todo brasileiro é otimista. O que dá para a gente esperar de 2016? Primeiramente, confiar em Deus, arregaçar as mangas e cair para cima. Reclamar não vai adiantar. Você tem que ser otimista. Acreditar que vai mudar. E não é homem. Quem vai mudar é só Deus mesmo e a consequência do seu trabalho. Aqui, ganha o cliente quem o convence com bons argumentos. Vai lá dentro do restaurante bonito, que comida boa. Todo mundo que passeia pela 25 aqui, ó. A nossa Lia, no restaurante 25. Aqui, ó. Ei, senhor, a Lia. Na calçada da Clóvis, aqui, ó. No ladinho da Clóvis, dentro da Galeria 238. Depois dessa passadinha pela rua de comércio mais famosa de São Paulo, voltamos ao ponto de partida para reencontrar o restante da turma. Afinal, nossa viagem termina onde tudo, na verdade, começou. Mais uma hora e meia de trânsito e a parada final. TV Globo de São Paulo. Não tivemos permissão para gravar. Mas posso adiantar que a moçada curtiu demais acompanhar a gravação de um programa que faz maior sucesso nas madrugadas de sábado. Ih, que dia é esse, hein? Hoje tá pedindo. Caraca, moleque, que dia que é isso? Põe um pagodinho só pra relaxar. Sol, praia, biquíni, gandaia. Abra uma gelada só pra refrescar. Caraca, moleque, tô com saúde, tô com dinheiro, graças a Deus. E aos meus guerreiros, tá tudo armado, vou pro estouro. Hoje eu tô naquele pique de moleque doido. E quando eu tô assim, é só a aventura. Tira a mão de mim, ninguém me segura. Gola comigo, que eu tô no brilho. Hoje eu vou me jogar. Quando eu tô assim, é só a aventura. Tira a mão de mim, ninguém me segura. Gola comigo, que eu tô no brilho. Hoje eu vou me jogar. Caraca, moleque, que dia que é isso? Põe um pagodinho só pra relaxar. Sol, praia, biquíni, gandaia. Abra uma gelada só pra refrescar. Caraca, moleque, que dia que é isso? Põe um pagodinho só pra relaxar. Sol, praia, biquíni, gandaia. Abra uma gelada só pra refrescar. Tô com saúde, tô com dinheiro, graças a Deus. E os meus guerreiros, tá tudo armado. Vou pro estouro, hoje eu tô naquele pique de moleque doido. A mulher que quando eu tô assim, já sabe, né? Quando eu tô assim, é só a aventura. Tira a mão de mim, ninguém me segura. Gola comigo, que eu tô no brilho. Hoje eu vou me jogar.